Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do enraizador. Muita gente tem deixado pergunta aqui nos comentários sobre o enraizador que eu uso, como que usa. Então hoje eu vou falar tudinho para vocês sobre o enraizador poderoso que eu estou usando por aqui. Bora para o vídeo? Bom, mas e por que eu comecei a usar enraizador? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Sabe aqueles vídeos da Coreia que eles passam o produto borrifando? Se eu tiver uma imagem eu vou deixar aqui na lateral para vocês verem. Esses vídeos eu comecei a pesquisar para descobrir o que era esse produto que eles estavam utilizando. Aí eu descobri que era uma espécie de enraizador. Mesmo assim eu não fui atrás, tá? Fala, acho que bobeira isso, né? Aí só que depois de um tempo a Paula falou para mim que estava usando enraizador e ela estava gostando bastante. Aí eu falei, ah, então eu acho que eu vou testar. E aí eu comprei o enraizador que eu ouvi falar que muita gente estava usando. Vários youtubers estavam utilizando esse enraizador. Então eu resolvi testar justamente esse famosinho aí que o pessoal estava indicando. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado em alguns vasos do uso desse enraizador aqui no meu cotinho. Eu acho que a primeira coisa então para vocês saberem por que eu estou usando e indicando um enraizador. Gente, comecei a usar e eu quero mostrar para vocês o resultado. Então eu fiz a decapitação desta planta e borrifei o enraizador. E olha quantas mudas já saiu aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, agora eu vou mostrar mais um. Esse aqui é o segundo, ó. Esse eu apliquei, tá? Só que nesse daqui não saiu ainda nenhuma muda. Já nesse daqui saíram muitas mudas. Essa aqui é uma, é um tronco da Beyoncé, tá vendo? Eu achei essa brotação espetacular. A Beyoncé é uma planta já prolífica, mas eu achei que essa brotação foi um pouquinho acima da média, sabe? Então eu achei muito legal isso aqui. Olha, eu fiz esse replantio junto com vocês, ó. E essa é uma planta muito sensível ao replante. Essa decora, gente, ó. Acredita? Que ela nem sentiu, já recuperou praticamente tudo. E essa é uma planta que quando você faz poda radical, a decapitação, ela quase morre, sabe? E dessa vez, olha só, como que ela se recuperou. Eu estou impressionada com a rapidez do enraizamento. E o fato de eu ter feito isso com esta planta me deu uma satisfação muito grande, justamente porque ela sente, sabe? Então vale demais a pena colocar o enraizador, porque as plantas respondem muito bem. Olha só. A decora é dificílima de cultivar, principalmente quando você faz poda. E olha só, gente, como ela respondeu. Ai, gente, olha. Realmente eu fiquei contente, viu? De verdade, valeu muito a pena aplicar esse enraizador. Outro uso, gente, que eu tenho feito é borrifar o enraizador nas folhas que estão aqui. Então, eu venho, ó, tá vendo aqui, ó? Eu borrifo nessas folhas para enraizar e brotar mais rápido. E eu acho, gente, que tem funcionado, sinceramente. E quanto tempo, gente, que está demorando para as plantas brotarem e enraizarem? Olha, a brotação, o que aconteceu é que a sensação que eu tive, porque eu não marquei a data, tá, gente? Perdão aí. Foi uma experiência meio capenga. Mas eu tenho a impressão que começou a brotar mais ou menos com 15 dias, mas a fartura é que me chamou bastante atenção. E com relação ao enraizamento da decora, eu acho que com um mês ela já estava brotando. Então, ela já estava enraizada. Eu não sou o tipo de pessoa que fica tirando a planta do vaso, tá? Eu apliquei e deixo a planta quietinha lá. E aí, quando eu percebo que a planta já está começando a ter brotação, é porque ela já enraizou. E a recuperação da decora foi realmente excepcional no meu ponto de vista. Porque a decora, para mim, sempre foi uma planta muito problemática quando eu fazia decapitações. Agora, gente, eu estou aplicando o enraizador toda vez que eu faço um replantio. E poda, né? Então, por exemplo, se eu faço uma decapitação, eu corto a planta, aí eu vou lá e aplico o enraizador. Vou mostrar para vocês. Bom, gente, como que é a aplicação que eu faço aqui? Como eu... O que é isso aqui, ó? Primeiro, essa aqui é a Murasaki. Essa é uma planta que eu ainda não fiz muda, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou podar. Eu vou podar e aí eu vou aplicar, então, o enraizador. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês como que eu faço o procedimento. E como aqui tem bastante folhas, eu vou destacar algumas folhas para aproveitar e fazer mais mudas, tá? Também vou tirar aqui. Olha, veja aqui que eu deixei já uma área boa para podar. Pronto. Vou tirar mais essa. Aí. Acho que eu vou tirar esta. Olhando por cima, ó, eu vejo que... Como é que eu decido, gente? Eu nunca falei isso, né? Eu olho aqui a roseta. Eu vejo que esta folha, tá? Se ela desaparecer, não faz diferença. Na roseta, essa também não faz. Essa também, até que não faz tanta diferença. Ó. Se eu tirasse, é essa roseta que vai ficar. Então, eu venho e retiro as rosetas que eu vejo que não vão fazer tanta diferença na roseta principal. Ó, vou deixar essa daqui, tá? Eu sempre faço essa avaliação, ok? E o mesmo eu vou fazer desse lado de cá. Vou cortar ela assim. E já vou tirar pelo menos essas três de baixo aqui, ó. E aí, ela vai ficar assim, ok? Essas, essas aqui, eu já vou virar aqui, ó. E já deixo sempre pronto. Eu deixo pronto, tá? Nem sei se é recomendado isso ou não. Mas eu deixo pronto aqui, ó, o enraizador, pra facilitar a minha vida. Eu faço replantio quase todos os dias, tá? Então, eu já deixo pronto mesmo, ó. Poxa, Márcia, mas você ainda não falou o nome do enraizador. Calma, gente, que eu já vou falar e já vou mostrar tudinho pra vocês. Como é que eu faço aqui a misturinha também, tá? Eu ainda não mostrei. Mas todo mundo aí, acho que quem já me acompanha já sabe qual que é, né? Eu vou fazer o replantio e já mostro o enraizador, como que usa, onde que compra. Já conto tudinho pra vocês, tá bom? Esse aqui não é um substrato meu. É um substrato que veio com a planta. Essa aqui, gente, veio, sabe de quem? Da Fátima. Da Fátima lá, de Marília. Ela que me cedeu essa planta aqui. Ela vende, eu acho, viu? A Fátima, ela faz vendas na feira livre, aos domingos. E aos sábados, ela faz venda na cooperativa de Marília. E ela faz venda de umas plantas muito bonitas, tá? Vale a pena. E planta rara também. Vale a pena conhecer. Drenagem feita. Colocação do substrato. Eu não cortei a totalidade das raízes, tá? Ah, gente, ultimamente, assim, se a planta tá saudável, eu nem fico tirando todas as raízes dos troncos. Eu deixo elas assim mesmo. Eu nem quero que sinta muito o transplante. Então, eu já nem mexo demais as raízes, tá? Eu dificilmente tenho problema de nematóides ou coxonilhas. Então, quando não tem problema, eu deixo ela do jeitinho que tava, sem podar as raízes. Ó, coloquei ele nessa parte atrás, tá? Tô aplicando mais em raizador e vou aplicar no substrato. Eu esqueci, nem apliquei na raiz dessa planta, tá? Só tô aplicando aqui em cima mesmo, ó. Eu acho que eu vou tirar essa folha aqui, ó. Vou girar essa, vou girar essa, vou girar. Pra facilitar a brotação dessas folhas. Pronto. Pronto, ó. Agora, eu vou plantar as cabeças. Não apliquei nada, só tô aplicando em raizador e vou colocar aqui, ó. Um aqui. E outro aqui. Eu tenho feito desse jeito, tá? E pronto. O meu substrato, ele é bem drenante, tem bastante casca de arroz carbonizada, então ele tem uma boa drenagem, um ótimo enraizamento das plantas, mas você tem que colocar o caulinho lá dentro, tá? Não pode deixar o caulinho fora, tem que deixar um pouquinho de caule na planta e pressionar a cabeça pra que o caule fique bem dentro do substrato. Assim, há uma possibilidade maior desse, dessa planta enraizar, facilita o enraizamento. E agora eu vou colocar as pedrinhas, como sempre. Pergunta recorrente no canal, onde encontrar pedras? Eu compro as minhas lá em Olambra, mas você consegue encontrar em loja de aquário, em lojas de floricultura, gardens, em geral você consegue encontrar. Pedras mantém a umidade do substrato na superfície e para suculentas com raízes superficiais é ótimo. Finalmente, vou mostrar o produto, é esse aqui ó, esse pozinho que parece um café, é um enraizador, esse Rotex aqui, tá? Ele é fertilizante, ele também tem ação fertilizante, ele tem vários, na composição dele tem vários nutrientes, fósforo e etc. Então, a utilização dele, qual que é a dosagem? Uma colher de café para um litro de água. Colher de café, é essa aqui ó, aquela colherzinha bem miudinha, a menor que você tem aí na sua casa. É isso aqui ó, uma colherzinha de café, você dilui em um litro de água. Gente, diluído em um litro de água aqui ó, e agora você coloca até dar um litro. Fez isso aqui ó, ele vai ficar com essa coloração, café, e você vai utilizar isso aqui pulverizado. Pode, você pode utilizar ele dando água, né, é aguando as plantas, mas eu aqui utilizo mais na pulverização. Toda vez que você for reutilizar, eu deixo pronto aqui, já no meu aplicador. Toda vez que você for reutilizar, você agita bastante, bastante mesmo, porque ele vai descer todinho, ele não fica misturado na água, tá? Então, você agita bastante, bastante mesmo, até ele diluir de novo no líquido que tem aqui dentro, na água. E aí, quanto de aplicação, olha, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu só aplico uma vez. Mas, gente, eu mesma só aplico quando faço o corte. Todas essas que eu mostrei para vocês, eu só apliquei uma vez. Aí, depois que eu vi o vídeo da menina, da... Ai, eu não lembro o que foi. Falando que tinha que aplicar várias vezes, eu falei, nossa, eu só aplico uma vez. Ah, então, gente, testa, tá? Testa aí, porque eu não tenho aqui no roteirinho aqui, nesse papel que veio junto, do produto, eu não vejo a informação de quantas vezes que tem que regar, quantas vezes que tem que aplicar a frequência. E eu, né, na minha preguiça, só apliquei uma vez. Agora, nas folhinhas, eu tenho aplicado assim, quando sobra e está acabando, aí eu vou lá e aplico, entendeu? Porque tem bastante. Aí, às vezes, assim, tem o enraizador pronto, aí eu venho sempre e faço uma aplicação aqui nas folhinhas. Só que nessas plantas que eu já plantei, eu não rego mais, não. Ó, esse aqui é o papel que veio junto com o produto, tá? E esse daqui, ó, essa é a composição. Eu não sei, eu não estou enxergando, só se estou comendo bola, mas eu não enxerguei se aqui está escrito quantas vezes que tem que passar. Gente, sério mesmo. Eu acho que eu procurei na época que eu comecei e não achei nada. Eu só achei a dosagem, tá? Então, por isso que eu também só apliquei uma vez. Deixa eu só explicar uma coisa que eu acho que vocês não sabem, ou para quem não sabe, né? Esse aqui, olha, não é a embalagem original do produto, viu? Ele é um produto bem caro, que é vendido numa embalagem metálica. No caso, a empresa aqui, ela fez o fracionamento de uma embalagem, ó. Tá até anotado aqui, ó. Fracionado de embalagem de 10 quilos, tá? Essa eu comprei lá na Shopee, então eu vou deixar um link aqui afiliado meu, para vocês adquirirem. Eu, gente, eu acho essa empresa confiável, tá? Então, eu estou indicando, porque eu comprei e funcionou. Fracionamento, para quem não sabe o que é, é uma pessoa compra uma embalagem grande e divide em várias embalagens pequenas. Então, não é feito pela indústria, não é feito pela empresa que vende o produto original, é feito por um terceiro, tá? Então, é uma questão de confiança, de verdade, tá? Estou falando sério mesmo. Isso é uma questão, assim, de você confiar na empresa, de que ela está colocando aqui dentro o produto original e não um produto com problemas, tá? De originalidade. Então, assim, eu estou colocando a real para vocês. Estou indicando esse link, porque eu comprei. Então, tá bom, tá? Agora, espero que ela continue mantendo um produto de qualidade sempre, né? E que seja um fracionamento correto, honesto, do jeito que a gente espera, né? Olha, gente, só para finalizar o vídeo, eu esqueci de mostrar como é que ficou o meu replantio. Olha aqui, ó. Acho que ficou legal, né, ó? Coloquei num vaso rosa, porque a Murasaki é rosa. E, ó, caiu. Caiu. Eu torci e ele já caiu. Então, essa aqui eu já vou separar. Vou torcer essa de cal. E vou já colocar junto com o berçário. E agora é aguardar a brotação. Gente, eu estou até ansiosa para saber quando é que vai começar a brotar. Então, ó, vou até deixar datado que hoje é o dia 20, né? Do dia de outubro, para eu não me esquecer da data. Bom, gente, é isso que eu queria falar hoje. Eu só vou deixar agora mais um recadinho para vocês. que existe uma previsão aí de um calor muito intenso agora, daqui até o final de semana, para a região centro-oeste do Brasil, né? Então, Goiás, aí, ó, pessoal de Goiás, tem uma previsão de calor extremo. Então, gente, para quem vai enfrentar esse calor, para as plantas, sempre é bom você deixar uma proteção, colocar um sombrite extra, regar só à noite, tá bom? E, gente, vocês mesmas, nós mesmas, né? Nos cuidarmos, beber bastante água, não sair nas horas quentes, ficar sempre fresquinha, só sair, se possível, nos melhores horários de manhã e no finalzinho da tarde, porque o calor que vai estar chegando aí vai ficar na faixa de 45 graus para cima, tá? Cuidado aí, tá bom, pessoal? Quem está nessa região centro-oeste do Brasil vai precisar ter um cuidado extra. Todo mundo, na verdade, né? Tá bom, gente? Vou encerrando por aqui, então. Até a próxima. Tchau! O que foi? O que foi? Está na hora de passear, é? É, Nina? O que foi, Nina? Hã? Quinho? Ai, eu acho que ele já está me chamando, ó. Fala assim, ó. Tchau, gente, eu quero passear. Tchau! Tchau! Tchau!